Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo vamos falar sobre o novo DVD de Zé Vaqueiro Estilizado um DVD que está chamando bastante atenção nas redes sociais e também nós vamos esclarecer aquela polêmica que tinha rolado alguns tempos atrás sobre a música Inverte Mim que tinha sido acusada de plágio da música Correios mas Zé Vaqueiro nesse novo DVD gravou essa música e aí o que será que aconteceu? Eu vou te mostrar isso logo mais mas antes de eu ir ao assunto do vídeo eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a vocês que recentemente eu trouxe dois vídeos aqui no canal um vídeo reagindo ao DVD de Nelson Nascimento no ano de 2007 um vídeo muito top que com certeza você vai gostar eu vou deixar aqui em cima no card para você clicar e dar aquela velha conferida pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas Zé Vaqueiro é um dos maiores cantores dessa nova geração do Piseiro Zé Vaqueiro que sem sombra de dúvidas também ajudou bastante o Piseiro chegar aonde ele chegou hoje porque naquela época que surgiu o Biuro Piseiro surgiu o Jonas Esticado, o Zé Vaqueiro surgiu vários outros cantores foi um cantor que surgiu ali e viveu no auge dos auge nos últimos tempos ele deu uma leve queda porém é um grande nome ainda no mercado e recentemente Zé Vaqueiro gravou seu novo DVD onde nesse DVD ele já lançou quatro faixas onde eu não me engano muito bem agora ele está lançando uma faixa por semana essa é a nova vertente dos cantores brasileiros quando lançam um CD ou DVD estão lançando só uma música por dia você vê isso aí com o Gustavo Lima Thierry, os barões da pisaria e assim, virou uma moda eu mesmo particularmente gosto quando lança logo tudo de vez mas para os cantores isso não é muito bom mas assim rapaziada, tem uma coisa que chamou bastante atenção nesse novo DVD de Zé Vaqueiro estilizado foi que alguns tempos atrás ele foi acusado de plástico na música Inverte Em Me como vocês sabem essa música Inverte Em Me fez um verdadeiro sucesso em sua voz e também fez um verdadeiro sucesso na voz de Jonas Esticado o que as pessoas não entenderam logo quando a música estourou foi que entrou dois compositores que foi Dio Meireles e o compositor Bruno Calimã que é um dos grandes compositores aí que nós temos no nosso Brasil Dio Meireles é um grande amigo meu Dio, tamo junto, você é um cara foda, um cara antecioso pra caramba já conversei várias vezes com ele mas enfim rapaziada, o que nós sabemos até agora é que a música Inverte Em Me tinha sido acusada de plástico da música Correios só que agora nesse novo DVD de Zé Vaqueiro estilizado ele foi lá e lançou essa música e eu entrei em contato com ele para saber o que foi que aconteceu o porquê que ele gravou essa música já que a música tinha sido acusada de plástico dessa música é aquela bagunça toda como vocês já estão acostumados a ver e ele foi lá e me respondeu mas antes de eu falar isso pra vocês eu gostaria de mostrar as novas músicas de Zé Vaqueiro um DVD super bacana um DVD com uma produção incrível o áudio do DVD tá muito top o cenário também bacana demais a produção em si tá muito top desse novo DVD mas enfim, a primeira música que eu gostaria de mostrar aqui pra vocês é uma nova música de trabalho de Zé Vaqueiro estilizado que é a música Rapariga Oficial recentemente essa música rolou uma grande treta aí com Zé Wilk e agora até os barões da Pisadinha também já regravou essa música mas enfim, o que nós sabemos também é que essa música é uma música de trabalho de Zé Vaqueiro estilizado vamos ver pois é rapaziada, essa pegada de Zé Vaqueiro estilizado é uma pegada única eu gosto muito do estilo musical dele ainda mais quando ele canta as músicas românticas então a música Rapariga Oficial é uma música de trabalho aí é uma música que pretende fazer muito sucesso se essa música ser mais trabalhada ela vai bater muito forte de agora em diante a outra música de trabalho de Zé Vaqueiro estilizado é a música Mente Pra Mim uma música muito top também bastante trabalhada é assim, um DVD que eu estou acostumando a gostar constantemente sempre eu coloco aqui na TV pra dar aquela velha ouvida mas enfim a outra música que Zé Vaqueiro já lançou também foi a música Façante a música também muito top Pois é rapaziada, até agora Zé Vaqueiro só tinha lançado essas três músicas do seu novo DVD e quando foi hoje, dia 27 de março no momento que eu estou fazendo esse vídeo recentemente, alguns minutos atrás ele foi lá e lançou sua nova música também que é a música Correios essa música que alguns tempos atrás tinha rolado aquela treta onde resolveram o que? que a música Invertime tinha sido o plágio mesmo da música Correios e rolou aquela treta mesmo como vocês estão acostumados a ouvir Pois é rapaziada, essa música é muito top cara, muito top mesmo essa música Correios daí eu perguntei a Zé Vaqueiro o que foi que aconteceu já para ele lançar essa música já que tinha sido uma música que tinha rolado uma certa treta lá atrás daí ele me falou que comprou o direito dessa música então ele agora está com a liberação para trabalhar não sei se é a liberação ou a exclusividade porém, eu sei que ele tem uma das duas coisas se é a exclusividade ou é a liberação mas ele está hábito para usar a música de agora em diante gostei muito de ver aí a atitude dos compositores e a atitude de Zé Vaqueiro também de gravar música para deixar bem claro que não importa a treta que rolou o que importa é o profissionalismo e deixar esse negócio de treta polêmica de lado e o que importa mesmo nesse momento tão difícil que o meio do entretenimento está vivendo é os cantores de alguma forma se unir e Zé Vaqueiro estilizado está mostrando isso que a união vale mais que tudo Zé Vaqueiro é um cara muito gente boa tive oportunidade de conversar com ele um cara atencioso para caramba e merece muito sucesso aí lembro a todos vocês que o timbre de voz dele está voltando ao normal que Zé Vaqueiro voltou de uma cirurgia mas enfim de agora em diante com certeza você vai ver muito o nome desse cara aí em todas as plataformas digitais mas enfim rapaziada comente aqui embaixo se você também está ouvindo ou não está ouvindo essa nova pegada aí de Zé Vaqueiro estilizado pois o seu comentário ele é muito importante gente muito obrigado por você nos assistir até aqui e eu te espero no próximo tamo junto